Apesar de todos os seus recursos, o Blender 3D deixa a desejar quando a gente fala em termos de medições de objetos. Exemplo de um CAD, o Blender não tem o mesmo estilo de informação que um CAD pode nos fornecer. Neste tutorial, eu queria mostrar a vocês um addon inativo que pode te ajudar a calcular o volume e a área de um determinado objeto usando apenas um clique para poder te dar essa informação. Para isso, eu vou usar a versão 4.1.0 e aqui eu tenho três objetos que eu coloquei. E, por exemplo, se eu quiser calcular a área desse cubo, eu venho aqui, clico a tecla N, vocês vão ver as dimensões pelo eixo X, Y e Z que esse cubo tem. Isso quer dizer que ele tem uma dimensão de dois metros no eixo X, que vem daqui para cá, no eixo Y daqui para cá e do eixo Z daqui de cima para baixo. Seria largura, altura e profundidade. Então, para eu saber qual é o volume desse objeto, eu teria que multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, tendo em vista que a área do cubo é largura versus altura versus profundidade. Então, eu teria aqui 8 metros cúbicos. Já para calcular uma área, eu poderia estabelecer que eu quero calcular a área de uma face do cubo. Então, eu só vou trabalhar com a largura e com a altura. Eu teria como utilizar 2 vezes 2, seria 4 metros quadrados. Isso é fácil, porque o cubo é um objeto bem básico. Agora, como é que eu faço para entender o volume desse cilindro e o volume dessa icosphere? Eu teria que ter noção de todas as fórmulas para chegar no resultado que me desse aqui uma informação precisa. Aí é que entra essa ferramenta chamada 3D Print. Note que eu já tenho ela ativada aqui, tá pessoal? Ela já aparece na barra oculta através de uma guia chamada 3D Print. É só selecionar. Nós temos aqui as informações que vão permitir a gente selecionar um determinado objeto e obter dele aí a sua área e o seu volume de modo prático. Para poder habilitar esse addon, vocês vão vir aqui em Edit e vão clicar em Preferences. Aqui vocês vão selecionar Addons e vão pesquisar na lupinha a palavra Print. Ele vai trazer o addon para a gente de forma imediata. Vocês habilitam essa caixinha que fica aqui à esquerda. Clicam na setinha e aqui você tem a descrição do addon. O local onde ele foi colocado aí no Blender 3D, aqui nessa barra oculta. Está ela aqui, tá? O autor e o local onde foi instalado. Quem quiser ver mais informações sobre o addon, é só clicar em Documentation. Ele vai levar vocês para a internet, onde tem informações de uso sobre esse addon. E aqui o Report Bug. Caso vocês identifiquem algum erro, vocês podem reportar para o autor. Agora a prática. Como eu disse a vocês, selecionando o objeto cúbico, a gente já viu que esse objeto tem um volume, como a gente notou lá, de 8 metros cúbicos. Será que é verdade isso? Então selecionando ele e clicando, vai aparecer aqui os 8 metros cúbicos. Agora a área do objeto. Se eu clicar aqui, nós vimos que cada face tem uma área de quanto? De 4 metros quadrados. Como o objeto cúbico são 6 faces, a gente multiplica 6 vezes 4, nós vamos ter 24 metros quadrados. Então se eu clicar aqui na área, está aqui, 24 metros quadrados. Já nos dá informação. Se eu quiser calcular o volume desse objeto que é a Ecosphere, basta eu clicar. Aqui vocês têm o valor do volume. 3,6587 metros cúbicos. Se eu quiser calcular a área, é uma área de 11,6659 metros quadrados. Se eu clicar no objeto cilindro, calculando o volume, ele tem um volume de 6,2429 metros cúbicos. A área, 18,7891 metros quadrados. Prático e simples, né pessoal? Então fica aí mais uma ferramenta que pode nos ajudar em certas informações sobre os objetos junto à área 3D. Prático e simples, né pessoal? 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 Legenda por Sônia Ruberti